Oi gente, tudo bom? Vou fazer um vídeo rapidinho hoje pra vocês, só pra mostrar aqui como que tá aquela orquídea, né? Que teve aquele problema de bactéria. Olha só que essa folha continua a mesma coisa, não aconteceu mais nada, não evoluiu. Um jeito legal de você saber se tá evoluindo aqui por dentro da folha algum problema, é você colocar numa luz. Você coloca uma luz aqui por trás e você consegue ver por dentro da folha o que que tá acontecendo. É como se fosse um raio-x, né? Então, você consegue ver se tá tudo ok. Olha a estrutura da folha e como que tá, tá vendo? Tá toda certinha, não tem problema nenhum de nada aguado. Tava uma parte bem necrosada e também acho que mexendo a folha acabou caindo, né? E aí agora que ela tá amarelando. Mas nada de nada aguado, ó. Então, realmente aqui tá sequinho, pra vocês verem que tá bem transparente. Mas fora isso, né? Tá tudo certo. Nessa parte aqui da bactéria que eu tô falando, tá gente? Eu quero mostrar isso pra vocês. Que depois desses dias aí que aconteceu isso aqui, né? De uma atrás da outra ter tido problema aqui com essa bactéria. Não apareceu mais nenhuma mancha de água, né? Nenhuma mancha aquosa nas folhas. Nenhuma das folhas. A única coisa que aconteceu foi que a folha que tava tingida, né? Que é essa daqui. Ela simplesmente soltou aqui, ó. Da base. Mas pra vocês verem, não tem nada aguado, ó. Tá tudo bem sequinho mesmo. É pena não dar pra vocês ouvirem aqui o barulho aqui da palha seca. E soltou, ó, certinho. É porque tava amarelando. Eu não sei se vocês viram o vídeo antigo. Eu vou deixar aqui pra vocês, né? O que que aconteceu, como é que tava. Ó, tá tudo bem sequinho. Aqui já tava amarelando mesmo. Mas aqui por baixo tá verdinho. Nessa parte aqui, ó. Tá tudo verdinho ali. O que pode acontecer aqui com essa planta. Eu até molhei agora, pouco. Que eu tô se molhando de dois em dois dias. Ela tá até ficando um pouquinho murchinha assim. Mas é porque tem até mais de dois dias que eu não molho. Mas hoje eu molhei. Vai melhorar já o aspecto dela de murchinho, né? Então, gente, ó. Mas aqui essa parte. Quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Eu não quero ficar mexendo muito. Porque isso aqui pode quebrar. E é isso que eu tô assim meio com medo. Ela agora tá bem, aparentemente, né? Mas com certeza vai ficar separada das outras por mais de um mês ou dois. Mas o que pode acontecer aqui com ela é essa necrose aqui que houve ter atingido aqui o caule, né? O fluxo aqui de seiva. E pra essa parte aqui de cima. E aí ela não continua a crescer. Aqui ainda tem um verdinho que poderia estar vindo uma hacha. Não sei, gente. Agora aqui é só o tempo. Mas as bactérias, né? Pelo que eu tô vendo, parou o ataque. O que eu li naquele artigo que eu deixei pra vocês. Que eu vou deixar nesse aqui também, né? Pra quem não viu. É assim. É porque elas podem atacar uma parte da planta, né? Algumas partes da planta. E aí você cuida tudo bem. Dá uma parada, corta a folha e tal. Mas depois pode ocorrer um novo surto. Entendeu? Porque ela fica acumulada em algum lugar e tal. Uma feridinha, uma picadinha de inseto. Então, até o mosquitinho vindo aqui picando a folha. Já viu, né? Pode acontecer isso. De ter abrido uma ferida, né? E propagar. Lembrando sempre que pra mexer com uma planta doente. Você tem que ter o maior cuidado. Não botar a mão em outra planta depois. Lava bem as mãos. O local onde você colocou. Tudo isso aí eu tô tomando muito cuidado, gente. E eu acho que é por isso aí que não, né? Não tá, tipo, propagando. Olha só, gente. Isso aqui tá super seco. Tá sequinho, sequinho mesmo, ó. E faz poucos dias, né? Foi terça-feira que aconteceu isso. E tendo feito aquela cauterização aqui, né? Ao redor daquela mancha de água. Realmente deu uma ajudada também. Mas eu acho que o pulo do gato mesmo foi ter pego aquele palito de dente. Ter furado aqui, ó. E depois colocado o pinho só. Porque aí ele penetrou. Tanto é que, vamos supor, ó. Tem outra mancha aqui. Uma mancha grandona aqui, ó. Que eu até mostrei numa foto. Que já tá tudo, né? Comprometido ali. Como que você vai, né? Tirar, cortar aquilo ali. Não tem nem como cortar. Aquela mancha iria andando até chegar lá no caule da planta. E aí, né? Já ia atingir a planta toda. Então, você pegando o palitinho e furando a parte todinha. Tomando muito cuidado com aquele líquido ali que tá cheio de bactéria, né? Pra não passar pra sua mão a planta. A intenção aqui não é pra vocês fazerem isso não, tá? É só um teste que eu tô fazendo pra ver se eu consigo conter esse crescimento dessa bactéria. Então, aqui que tá a marca, né? Onde ela tá aqui se propagando. Se multiplicando. Então, eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Só vou fazer... Como esse ferrinho aqui tá bem quente, eu quero fazer como se fosse uma cauterização aqui ao redor dela. Pra quem quiser saber como que eu vou usar o pinçol, ó. Eu vou pegar aqui. Vou furar aqui. Pra poder o pinçol penetrar nesse local. E vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar o pinçol puro aqui nesse local. Tá? Só isso. E vou aguardar os... Aí você colocaria ali o que você, né, iria tratar. Eu, no caso, tratei com pinçol. Mas tem gente que tá tratando com a água oxigenada, 10 volumes. Dizem que dá certo também. E eu nunca testei com a água oxigenada, né? Espero não precisar testar em outra folha. Mas, se precisar, eu vou fazer da mesma forma e ver. Então, gente. O problema aqui é o seguinte. Tudo bem. Secou, né? Deu certo. Controlou. Mas, tem que ter muito cuidado. Porque pode voltar a atacar outra parte da planta. E aí, a gente não tem como controlar isso. Quem não sabe, né, como que a bactéria tá ali. Então, tem que deixar em quarentena. A principal coisa a fazer é deixar fora das outras. Deixar bem separada das outras. E, se aparecer de novo, quer dizer, você vai ver que tá realmente infectado. E que, de repente, não vai ter jeito. Mas, eu tô tentando. Vou tentar até o final, tá, gente? Então, eu queria muito mostrar esse resultado pra vocês. Compartilhar aqui. Foi muito bom, né? E que espero que dê muito certo. E que a bichinha, né, sobreviva. Que dê tudo certo mesmo. Espero que ajude. Porque é um problema muito, né, difícil da gente tratar. Ainda mais nas falenópsis. Que elas, praticamente, só têm a estrutura dela de folhas, né? E raízes. Foi atingindo as folhas ali e acaba com a planta. Praticamente. Então, elas são bem, assim, suscetíveis a esse tipo de doença, né? Ainda mais com essas folhas gordinhas que ficam chamando, né? Tudo pra elas ali. Então, tá, gente. Um beijo grande. Tudo de bom. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Vou deixar aqui também o artigo pra vocês lerem, quem não viu. E tudo de bom pra vocês. Tchau, gente. Um beijo.